então, Crises da Atenção, Teologia e Ciência então, um pouco de história da ciência parte 3 então, o que aconteceu com Galileu? Galileu era um experimentalista ao contrário do Aristóteles que era um metafisista o metafisista só deduz por lógica ele não faz experiência então, ele confia na consistência lógica das suas afirmações aí, o experimentalista pode falar o experimentalista ele não fica satisfeito com a lógica e ele vai atrás do experimento então, aí o Galileu, o que o Newton tinha como força o Galileu corrige para momento momento linear ou quantidade de movimento quando você estuda no segundo grau, você entende como quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade então, para Aristóteles a massa e a velocidade era suficiente para explicar o movimento para Galileu, não então a Terra, para Galileu ela era imóvel não, para Aristóteles era imóvel central e geocentrista para Galileu ele já começa a adotar uma outra posição que a Terra que a Terra era simóvel ela era periférica e quem estava no centro era o Sol por influência já de Copérnico então, o Copérnico ele era um cara que estava numa região do planeta lá que era Polônia polonês eu não sei se era Polônia acho que era Polônia era aquela região lá com a divisão da igreja no passado teve a igreja do ocidente e a igreja do oriente ele estava lá do lado do oriente então, veja só existia muita herança das religiões antigas lá o deus Mitra e assim por diante que ainda sobreviveu dentro do Império Romano então, essa preocupação de dar ao Sol uma centralidade e tirar a Terra do centro se tornou uma preocupação religiosa mais do que uma preocupação científica porque a questão da preocupação científica ela vem surgir com Newton quando ele coloca os corpos maiores atraindo os menores e isso é colocado como o princípio de Copérnico então, tem que ver aí a questão da contemporaneidade desses dois para saber quem influenciou quem então, é certo que o Galileu ele deveria ter as suas discordâncias teológicas e começa a criar uma certa situação dentro do pensamento da igreja o experimentalismo é válido? completamente válido a correção da força para o momento se tornou válida? a correção se tornou válida agora, a adoção do heliocentrismo ela é válida? depende porque, veja só nós sobrevivemos acreditando no heliocentrismo e ainda estamos acreditando e nos movemos do centro do universo e nós perdemos a nossa a nossa representação como seres conscientes responsáveis criados por Deus que devem ao universo uma resposta daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida ou seja qual é o nosso papel na nossa existência então nós perdemos o nosso papel o nosso sentido de existir porque também nós fomos para a periferia certo? então quem está na periferia não tem tanta influência como quem está no centro então perdemos essa e tivemos uma queda ontológica também nesse ponto aí bom por imaginar o movimento perfeito que é aquele que é com a ausência de qualquer influência até do vácuo do ar você tem aí a pena caindo com a mesma velocidade aliás com a mesma no mesmo instante que a pedra isso já é uma abstração do Galileu e ele começa a observar as estrelas os planetas e ele começa a descobrir manchas solares ele começa a descobrir as luas e isso ele começa a entender como sendo um cosmo imperfeito agora veja só o cosmo é perfeito ou é imperfeito? eu diria que o cosmo é imperfeito porque veja só toda a criação está sujeita à corrupção conforme a carta de Paulo porque desde a queda de Satanás toda a criação ficou sujeita à corrupção então toda toda a criação está sujeita a nascer e morrer a existência é passageira inclusive uma das perguntas que Napoleão fez para os cientistas da época era se o sistema solar era era estável e foi descoberta a teoria do caos a partir daí mostrando que o sistema solar nosso é instável se aparecer um planeta doido um meteoro doido do outro lado com massa suficiente vai desequilibrar tudo isso aqui tá bom? então nós estamos aí então o idealismo aristotélico ou dos filósofos gregos ele tinha a sua razão de ser mas também essa imperfeição realista do Galileu também tem a sua razão de ser basta você entender o contexto da situação se você entender o contexto da situação que o cosmos é imperfeito porque houve uma queda espiritual que comprometeu toda a criação de Deus então você vai entender porque existe manchas no sol porque também você tem que ver o que é que você entende como defeito nós em materiais defeito às vezes é uma coisa boa né Guilherme defeito nos materiais é coisa boa não é coisa ruim sim tanto é que um dos professores fala que os materiais são como as pessoas são os defeitos que o tornam interessantes exatamente pois é então aí veja só então essa árvore que eu chamei de conhecimento do bem do mal ela vinha crescendo né e há um caminho que foi tomado pela humanidade nesse questionamento de Galileu que ele viveu de 1564 1642 ela saiu do geocentrismo e entrou no helicentrismo né veja só você pode ver que o sol estando no centro não é correto também né concorda porque o centro da elipse não tem o sol o sol vai estar no foco que o Kepler coloca o sol no foco da elipse se você conhece bem uma elipse você sabe que ela tem dois focos né ela é oval como se fosse um circo mas é oval alongada né e tem um foco do lado direito e do lado esquerdo né então mesmo o heliocentrismo ele já não era uma correção tão real assim do que era o que foi pro foco aí eu veja só o que que acontece com essa ideia do fococentrismo por que que o sol foi pro foco e não a terra né você tem aí ô Felipe aquele compartilhamento que você fez hoje à tarde aí pra mim daquilo lá daquilo girando em torno do sol o vídeo do do heliocentrismo deixa eu ver se eu acho ele aqui que eu já ponho aqui eu não sei se eu consigo compartilhar aqui é eu sou até novo nesse 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 mas eu acho que eu vou conseguir compartilhar aqui ó vou tentar compartilhar aqui pelo outro pelo outro canal aqui é só uma pergunta é eu tenho a visão no caso do que no caso que é aquela de Satanás que causou o essa no caso essa via no no caso do pós né no caso eu tenho até um pensamento assim meio que diferente no caso não tenho muito mesmo agora pra não atrapalhar o sim mas vamos deixar um espaço pra pergunta aí você pode questionar tá 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 bom ok mas pode falar agora enquanto a gente tá transitando aqui entre esses vídeos eu vou tentar apresentar aqui porque assim uma coisa é a escala daquilo que a gente tá tentando dizer né então você pode tá fazendo uma afirmação querendo abranger uma escala enorme de situações e não exatamente ter tá vendo aí ó tô tô vendo tô vendo foi até bom ter te enviado hoje né esse vídeo aí é foi muito bom peraí deixa eu tentar passar ele aí ó tem até um outro só que o outro ele mostra só de cima né que é o modelo mesmo do só que sim a elipse tá você tá vendo aí ó que aí é o modelo de Chico Brahe né no modelo de Chico Brahe a terra tá no centro e tudo tá girando ao torno dela só que é uma elipse né então o que eu tô usando isso aí pra dizer é o seguinte por que que o Kepler corrigiu o modelo de Copérnico e não o de Chico Brahe ou de Pitolomeu porque o de Pitolomeu já tinha erro certo certo então ele optou pelo de Copérnico porque já tinha havido uma mudança ideológica vamos supor assim entendeu e o Chico Brahe ficou na periferia das ideias agora certo eu tô ter aplicado do jeito que tava né só pra ter alterado pois é mas o que será que ele pensou nessa época porque ele foi trabalhar no castelo do Chico Brahe né é todos os cálculos que ele fez foi com a catalogação que o Chico Brahe forneceu que o Chico Brahe era um cara rico que ele tinha anotações desde os chineses lá que ele foi comprar no oriente aquelas anotações pra ter a posição de cada estrela no mundo cada planeta no universo aí no cosmos né e então o cosmos em grego é mundo né a gente fala mundo e o cosmos é nosso planeta então no cosmos e universo né uma terminologia mais moderna então veja só então será que a gente hoje não seria geocentrista não sabe porque assim olha só voltando lá vocês viram aí que tava girando não sei se deu pra deu pra ver deu pra ver sim deu pra ver né bom então vou voltar compartilhar a tela lá pra gente voltar aqui a minha aqui não voltou ainda não é aqui tá eu tenho que parar aqui interromper esse aqui pra poder aceitar o de lá pronto voltou então veja só então nós saímos do centro do universo né entrou o sol e depois o sol fica no foco então se as correções fossem feitas aí você fala assim ó professor mas será que não estaria errado veja só nós temos uma transformação de coordenadas quem conhece transformação de coordenadas geometria sabe que você pode é o seguinte pra entender o que é transformação de coordenadas é simples a sua mãe leva você no parque de inversão coloca você no carrossel você começa a girar no carrossel em torno da sua mãe ou em torno do centro do carrossel aí você olha pra fora do carrossel você vê a sua mãe girando em torno de você então essa questão de movimento é relativo tanto eu andando me transladando em relação a você eu posso dizer que você está transladando em relação a mim e rotação também é a mesma coisa então uma transformação de coordenadas entre o sol e a terra daria como resultado exatamente esse vídeo que nós vimos aí é só uma questão de coordenadas aí veja só o Francis Bacon ele transforma o cosmo em uma máquina como se fosse um relógio gigantesco então a ideia de máquina já começa aí o René Descartes que a gente vai ver com mais detalhe e o Kant eles começam a duvidar das coisas o René Descartes diz que pra poder conhecer as coisas tem que duvidar de tudo e o Kant pode falar não estou entendendo e o Kant já começa a fazer a filosofia da dúvida de uma forma muito mais elaborada que ele tem aqueles livros dele crítica da razão e aí depois ele mesmo se corrige depois ele começa com a crítica da razão pura e depois ele faz uma outra leva de escritos criticando a razão eu não vou entrar em detalhes isso aí também porque eu também estou lendo eu li alguma coisa parcial deles René Descartes já leia mais coisas do que do Kant e eu estou interessado nos aspectos filosóficos mas sem me perder dentro desses filósofos porque senão eles fazem uma neurolinguística comigo aí e eu começo a aceitar tudo que eles falam então eu estou sendo crítico em relação a eles tentando encontrar uma explicação para nossas apostasias modernas então depois depois do René Descartes nós temos o iluminismo o materialismo a teoria da evolução aí nós temos o Hegel uma Karl Marx né Karl Marx já chega a afirmar que tem certeza absoluta de tudo e controle da realidade por isso que ele quer transformar a realidade certo e aí aparece o marxismo que é essa revolução toda de mudar todos os paradigmas do mundo da sociedade né e da ciência também tá então o conhecimento científico no sinal do século XIX né e a gente tem lá o início da mecânica clássica lá com Galileu como nós vimos né o Galileu escreveu esses livros aí né Le Operazione del Compasso Geométrico Militarre 1606 Diálogo sobre dois principais sistemas do mundo 1632 Tratado de Mecânicas 1634 Discurso de Duas Novas Ciências Mecânica e Dinâmica 1638 então ele escreveu esses livros aí e ele introduziu a ciência moderna tá a ciência que saiu da mecânica clássica e vai chegar na mecânica quântica no final do nosso século aí aliás no início do século passado ok aí contém o julgamento de Galileu vocês estão vendo aí um quadro explicando aí o julgamento dele o sistema heliocêntrico ok que o sol foi colocado no centro tá e aí é questionamento que eu acabei de fazer né o sistema de Pytonomeu foi trocado pelo sistema de Copérnico somente por causa do princípio de Copérnico somente por causa disso massa menor gira ao redor da massa maior e pelas questões ideológicas da época mas sem considerar o centro de massa do universo né embora em termos de círculos o dialeocêntrico é pior do que o de Polomeu né ele piora a coisa ele só vai ser corrigido lá com o Kepler mas ele é pior tá agora veja só uma coisa pode girar em torno de um ponto que não tem massa nenhuma pode se esse ponto for o centro de massa e o centro de massa pode não estar em sobre nenhuma massa quem conhece física sabe muito bem o que eu tô falando se o universo tiver o seu centro de massa na terra ou em qualquer outro lugar tudo pode girar em torno dele então essa questão de interpretação de posição de rotação ela é muito relativa tá não se define de forma tão absoluta como se diz nas escolas então aí você veja a terra né com a lua girando em torno da terra o sol girando em torno e aí tem um outro círculo que é formado pelos planetas Vênus Marte Saturno girando em torno do sol esse modelo que é o de Chico Brahe ele responde bem ao modelo nosso responde entendeu ele não tem os defeitos que tem o de Copérnico e não tem os defeitos que tem o de Ptonomeu e por que que ninguém adota é a pergunta é essa que o Felipe está fazendo pra mim todo dia né Felipe porque é o seguinte foi uma questão de tradição a igreja adotou a igreja já se tornou mítrica né no seu sacerdócio ela compara Jesus com o sol Jesus nasce no quarto milênio de Adão o sol foi criado no quarto dia então a partir daí começa essas analogias e colocou o sol como centro se o sol for Jesus e for Deus está ótimo né o problema é se o sol for outra coisa mas está aí então veja só a tradição é mesmo o grande problema da humanidade seguir a tradição mesmo se ela tiver se ela o que no caso seguir a tradição às vezes pode ser um grande problema no caso a tradição estiver errada exatamente a gente tem que seguir a tradição certa exatamente aí veja só a NASA vocês acham que a NASA ela é heliocêntrica ou geocêntrica para eles se der como se fosse heliocêntrica mas o certo é geocêntrica porque ele lança foguete daqui ele lança foguete daqui então eles tem que calcular a partir daqui então sempre nos cálculos na física a gente usa o ponto onde a gente está como estamos na terra ela tem que usar um sistema geocêntrico por mais que eles digam que seja heliocêntrico mas tem que usar eles tem que fazer uma mudança de coordenadas isso é verdade então nós temos o sistema XYZ não sei se você conhece esses sistemas de coordenada cartesiana mas você tem um sistema de coordenadas você muda ele de um ponto para o outro aí você fica observando na posição do outro aquilo que mais te interessa aí precisava dar uma aula de matemática sobre o sistema de coordenadas para vocês entenderem melhor o que eu estou falando mas como essa live é para todo mundo eu estou evitando cálculos, matemáticas e coisas mais assim é por isso que fica vácuo das nossas observações as afirmações ficam cheias de problema que dá vaga tanto o cara que não conhece nada questiona porque não entende e o cara que conhece bastante questiona porque está incompleto então é é isso aí mas vamos vamos lá vamos conversar com o público heterogêneo assim mesmo então olha lá mudança de sistema de coordenadas princípio do carrossel se eu giro ao seu redor você gira ao meu redor isso é princípio todo mundo percebe isso só você se começar a rotacionar no meio da sua sala você levanta da cadeira e rotaciona você vai ver o seu quarto girando ao seu redor não você ao seu redor do quarto está bom com você girando ao redor da casa a casa ao seu redor princípio da relatividade da translação se eu me movo em relação a você você se move em relação a mim nossa o acento do segundo você ficou horrível desculpa aí é ficou mal digitado Kepler e Tico Brahe Kepler poderia ter corrigido usando as óbitas elípticas do sistema Tico Brahe ao invés de corrigir o sistema Copérnico por que isso não foi feito? o centro de massa do universo poderia estar localizado na Terra? alguém já calculou o centro de massa do universo? pega todas as massas e todas as distâncias multiplica e faz uma somatória vai dar onde? isso nos faria geocentrista? então veja só então o pessoal ele fazendo as medidas da correção de micro-ondas eles descobriram onde está o centro do universo olha lá vocês procurem aí na internet The Acts of Evil tá? que são o calor de radiação vamos dizer assim as ondas de micro-ondas vamos colocar assim micro-ondas micro-ondas o fundo de micro-ondas você veja que está dividido aqui como se fossem quatro partes e determina um centro para o Big Bang engraçado que as medidas em busca de confirmar o Big Bang acabam contradizendo então essa é uma das medidas experimentais que começa a questionar o Big Bang porque olha só onde foi parar o centro do universo no Sol mas o erro o erro dessa medida será que não deixaria a Terra no centro se nós fôssemos no geocentro? tá bom? então isso aí é uma coisa moderna isso aí tem dez anos no máximo tá? esse resultado aí do centro do universo então aí é uma medida do universo numa escala logarítmica tá? o que que é uma escala logarítmica? ela pega as distâncias mais curtas e amplia e as distâncias mais longas e encurta então veja só lá onde houve o Big Bang que é na fronteira do universo a escala do universo ela é espaço e tempo então quanto mais longe mais antigo certo? então no início do universo tinha essa essa borda que quase que sólida e depois vem se formando essas ranhuras aqui parecem neurônios né? até se formar as galáxias e tal então é uma escala de tempo e espaço ao mesmo tempo e aqui ó o Sol e a Terra competem em 5% tá? então será que esse erro de escala não colocaria a Terra no centro? e aí é uma pergunta você sabe que o centro de massa de um disco ou de uma esfera no caso aí é uma esfera né? estaria no centro mesmo né? sim então o centro é privilegiado pela forma geométrica o que não é nada absurdo tá bom? então essa discussão aí vai incomodar as pessoas se a gente falar um negócio desse daqui a pouco vão falar o professor virou terraplanista não sou terraplanista nessa altura essa história eu estou questionando o helocentrismo por razões históricas tá? e por razões físicas do centro de massa de uma figura esférica tá? e por que que o universo seria esférico? alguém sabe responder? porque a lei da gravitação universal diz que é 1 sobre r2 esse r² ele tem uma precisão de 10 a menos 20 ou seja 20 zeros depois da vírgula e isso pra você ter uma precisão dessa você tem que ter uma esfera r² né? pela lei de Gauss isso dá uma esfera agora no modelo do Big Bang ele tá expandindo no eixo do tempo que é o modelo do Stephen Hawking então se você colocar um eixo do tempo se você pensar a Terra como uma pizza redonda achatada né? a Terra não o universo ele vai estar crescendo de um ponto e virando um cone né? eu não tenho uma figura aí mas acho que eu posso colocar uma figura pra vocês verem se fosse um o universo fosse uma pizza nós teríamos o céu no caso seria um cone né? um cone então pra você fazer o universo ser uma esfera ponto pra cima ponto pra baixo né? no caso né? não ele sai do ponto que é a origem do universo e depois ele ele se expande deixa eu ver se eu acho aqui compartilhar aqui ó peraí achei aqui eu vou compartilhar aqui vou interromper essa é sempre complicado aqui trocar de tela mas eu vou interromper uma e compartilhar a outra tá? ele já parou aqui olha vamos ver se aparece ele demora pra chegar tá vendo lá? hum então se ela for redonda aliás se ela for um disco se o universo for um disco um universo senão vamos confundir as coisas ele vai crescer como um cone né? e ele não cresce como um cone retilíneo ele é um cone encurvado por causa da taxa de expansão ela é diferente conforme o tempo vai andando o universo ele tem uma taxa de expansão diferente por isso que tá aí dessa forma aí veja só deixa eu ampliar mais aqui colocar a tela inteira e se for uma esfera ele vai inchar como uma bexiga né? como tá sendo mostrado aí ok? então essa é a ideia a expansão do universo então os pontos aí onde tá nessa bexiga ela tá se afastando os pontos entre um do outro então os pontos do espaço né? dois pontos de um espaço num dado tempo é diferente dos dois pontos do espaço num outro tempo tá dando uma questão de instabilidade eu vou ter que parar aqui essa transmissão aqui e passar pra outra tela bom então nós estamos aí com alguns argumentos plausíveis pra nossa pra nossa situação né? deixa eu voltar aqui pra apresentação do slide atual essa teoria do universo de expansão ela é real ou ela só na universo heliocêntrico? não ela é real não tem problema nenhum porque o Hubble o Edwin Hubble ele junto com o colega dele lá eles observaram que as estrelas mais distantes né? tem uma coloração diferente das estrelas mais próximas e por efeito Doppler né? que a emissão de um corpo que está em movimento muda a frequência por deslocamento então eles descobriram que o universo está em expansão essa expansão é como o esticamento de uma bexiga mesmo agora a questão é a teoria que vem em cima do experimento qual é a explicação correta? certo? esse que é o problema o Big Bang ele está cheio de montagens né? ele é que nem a constituição brasileira cheia de emendas uma coisa que me veio à cabeça aqui agora é a questão como por exemplo do universo expansão só uma lógica que surgiu aqui na minha cabeça aqui no caso tem a esfera com as estrelas no caso o céu estrelado correto? hum sei no caso ele está em expansão mas aí no caso se ele está em expansão ao momento certo no tempo no caso as constelações a gente não veria mais essas constelações por elas estarem mais distantes é algumas constelações estão sumindo sim ah é? é e algumas partes do universo estão sendo observadas com uma velocidade maior que a da luz ah é eu não sabia não pois é aí complica né? porque aí a teoria da relatividade vai para o espaço porque aí como é que está mais alta que a velocidade da luz sendo que é o universo uma massa gigantesca entende? como que uma massa gigantesca consegue chegar a uma velocidade maior que a da luz então aí entra esses questionamentos exatamente dessa forma porque você tem esses problemas aí para explicar tudo isso aí vem a teoria das cordas tem a teoria da gravitacional quântica e assim por diante porque simplesmente você não consegue explicar o porquê está acontecendo tudo isso com o Big Bang aí vem essas mudanças de ideias essas emendas tá bom? vocês querem parar aqui porque aí vai entrar a edificação cartesiana já são nove horas edificação cartesiana mostra exatamente aonde que começa a ter os problemas de interpretação da realidade que até agora nós só falamos de coisas que podem ser e podem não ser certo? certo quer dizer foi foi de um ponto de vista assim escolho ser geocentrista ou escolho ser aleacentrista mas nem aleacentrista dá para ser mesmo da verdade né? porque você veja bem o o Tico Brahe conseguiu construir um sistema correto com a terra no centro o que o Copérnico não fez é o Copérnico colocou o sol no centro não está correto quem está correto é o Kepler entre o Tico Brahe e o Kepler é que é a briga não é? não é nem aí o pessoal na escola fica ensinando aleacentrismo pô para de falar bobagem cara você está ensinando o Kepler é você não está ensinando pô aí os caras falam não é porque nós somos aleacentristas você está muito atrasado se você fosse geocentro pelo menos estava de acordo com a NASA porque a NASA manda foguetes daqui da terra tem que fazer você imagine o cálculo de aceleração que ele tem que fazer se ele colocasse o sistema gente nós temos vários efeitos de aceleração na física se a NASA colocasse o sistema de coordenadas no Sol não tem nem lógica para fazer porque na questão do aerocentrismo porque tipo assim tem que fazer o cálculo por exemplo do Sol para outro planeta do sistema solar não sei se estou correto aí no caso que estou falando em cada planeta que ele tiver que a NASA tiver que lançar alguma coisa tem que fazer o cálculo de lá tem que mudar o computador pensando de lá entendeu a tela dele tem que pensar se ele está partindo da Lua tem que pensar a tela do computador tem que sair da Lua o cálculo da coordenada tem que pensar da Lua se estiver em mar tem que sair de mar entendeu porque senão ele vai levar em conta efeitos que não vão aparecer esses efeitos só aparecem porque você está no sistema de coordenadas diferente tá bom então essa bifucação cartesiana já coloca um negócio mais consistente com a situação que nós estamos vivendo hoje tá bom se vocês quiser parar vocês falam eu paro senão a gente deixa para outro dia porque aí veja o que é que nós temos lá no início eu coloquei quantos capítulos lá 12 13 capítulos nós estamos no quarto aí vai vai para a gente marcar outro dia se vocês tiverem os dois juntos aí tiver uma hora que dá os dois tá tudo bem nós estamos com uma hora e 21 minutos de live paramos ou não o professor vai publicar essa live esse vídeo é eu pretendo só que nós fizemos muita interrupção aí dava para cortar algumas coisas dá para editar mas eu acho que está bom para um vídeo para o youtube dá para fazer por módulos aí a gente nós temos quarto módulo no final de semana que vem é tá bom posso parar aqui então vou parar a gravação vocês acham pode